Salve galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos trazer os melhores momentos da última partida da Copa do Desafio Online. Essa semana temos a Copa do Desafio Online, que tem como premiação 1 bola preta. Então são 3 partidas e a gente tem que ganhar as 3 partidas para ganhar a premiação. Beleza? Então eu vou trazer aqui para vocês apenas os melhores momentos. Espero que vocês curtam. E aí no final vai ter o nosso pack open, 100% bola preta. Então confiram aí quem a gente vai tirar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Vou deixar aí vocês com o vídeo. Espero que curtam, que gostem. Peço desejar a quem puder deixar aquele like para fortalecer. Quem não for inscrito também puder se inscrever para ajudar. Beleza? Vou ficando por aqui. Olha a força aí de todos vocês. E até a próxima. Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. I act like I don't fucking care Cause I'm so fucking scared I'm only a fool for you And maybe you're too good for me I'm only a fool for you But I don't fucking care Tell me pretty lies Look me in the face Tell me that you love me Even if it's fake Cause I don't fucking care You've been out all night I don't know where you been You slurring all your words Slurring all your words Not making any sense But I don't fucking care But I don't fucking care Cause I'm so fucking scared I'm only a fool for you And maybe you're too good for me I'm only a fool for you But I don't fucking care And I don't fucking care I don't fucking care And I don't fucking care Transcrição e Legendas Pedro Negri